Quero chamar os componentes desse debate. Chamo em primeiro lugar o doutor Mário Vinícius Clausen Spinelli, que é secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da Controlaria Geral da União do Governo Federal. Chamo também Vinícius Vu, Coordenador-Geral do Gabinete Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Convido para compor os sofás José Paulice Neto, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Convido também aqui para compor Robson Leite, deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Também convido para compor a mesa, Luiz Galarreta, presidente da Comissão de Economia do Congresso do Peru. Claro que vocês querem saber porque foi anunciada a presença da ex-senadora Marina da Silva e eu tenho que avisar que alguns já sabem que ela postou no Twitter, ela teve um pico muito alto de pressão e ficou impossibilitada de estar. O assessor da Marina Silva veio até aqui e está entre nós com pedido de desculpa, mas a gente entende que é um problema de saúde e ela não pôde estar conosco. Muito bem, antes de passar a palavra aos participantes desse debate, gostaria de falar algumas palavras introdutórias sobre o tema muito rapidamente. A organização avisa que quem precisar de tradução simultânea existem fones de ouvido disponíveis para quem precisar da tradução do espanhol para o português daqui a um momento ou vice-versa. O W3C, que é o curador desse palco, tem uma preocupação muito forte, muito intensa sobre o uso da web para o fortalecimento da democracia. A web, como vocês já devem ter visto nesse material que nós distribuímos aí para vocês, o decálogo da web, a web já deixou de ser há muito tempo uma ferramenta de documentos. A web tem um valor social muito maior do que o seu valor tecnológico, porque é um ambiente de comunicação, é um ambiente de reunião de pessoas, é um ambiente de troca de informações e mais do que isso, é um ambiente que vai se tornando um espaço de fortalecimento dos direitos da pessoa e da melhoria das relações do Estado com o cidadão. É nesse contexto que entendemos que a web está a serviço da democracia. E foi por isso que nós propusemos esse debate com esses atores e autores aqui no palco, para que eles possam compartilhar não só a sua visão sobre o tema, como também compartilhar a prática de cada um deles no uso da web a serviço da democracia. Nós pedimos para que cada um falasse de 5 a 10 minutos, palavras introdutórias, para que nós tivéssemos mais tempo para conversar com vocês, mais espaço para perguntas. Por isso, já vou passar a palavra imediatamente para Luiz Galarreta, para que ele possa fazer as palavras introdutórias sobre o tema. Luiz Galarreta, por favor. Muito obrigado. Já se escuta? Muito obrigado. Primeiro que é um prazer estar aqui em São Paulo. A ver, me dizem que agora sim que me escuta melhor. É um problema, tenho que ter cuidado de não electrocutar-me. Mas primeiro que é um prazer estar com todos vocês, compartilhar esta mesa importante. Eu queria iniciar, obviamente, em um tema específico de uso da tecnologia ou da internet em favor da democracia. Em realidade, em toda a nossa região, ainda os inimigos da liberdade e da democracia existem. E sempre se vai tratar de buscar aqueles errores e falhas que ainda tem a democracia. Como pode a tecnologia e o internet fortalecer a institucionalidade da democracia para que os inimigos da liberdade e da democracia não encontrem aqueles nichos que justamente se encontram na ausência da presença do Estado. Um aspecto que eu queria mencionar muito breve como introdução, obviamente, a tecnologia em a presença do Estado é um dos principais aspectos. Em Perú, do qual eu sou membro do Congresso da República do Perú, que é unicameral do Congresso Nacional que presidiu a Comissão de Economia. Não vou falar hoje de economia, apesar que felizmente é um tema que não nos está golpeando tão duro. Acho que é igual que vocês. Sin embargo, há muitas cidades e muitas localidades onde há ausência de Estado. E a ausência de Estado normalmente termina sendo um nicho importante para germinar com todas aquelas ideas que vão contra o sistema democrático, que vão contra o que vem a ser o Estado de Direito. Esse é um aspecto importante da tecnologia, obviamente. Mas, eu quisiera que possam ponchar a web que tem que ver mais com o tema da transparência e informação. Em Perú, como em vários países, a classe política, e eu acho que vão corroborar meus colegas que estão aqui na sala comigo, normalmente há muita decepção e muita vontade contraria da cidadania e dos políticos. E um deles é por a absoluta e obviamente desconfiança que se gera no cidadão, em os jovens, em o cidadão a piel, os políticos de nossos países. Por isso que está aí na pantalla, por exemplo, é a boleta de pago. Quanto gano como congresista da República? Eu quisiera, se podem retroceder a a página principal, porque um aspecto, com isso vengo para vocês, para compartilhar algumas ideias, que considero importante em minha gestão como congresista do 2006 ao 2011, e hoje em dia sou reelecto, é informar ao cidadano como vota o parlamentário Galarreta, que projetos de lei se apresentou para o parlamentário Galarreta, quanto gana o congresista Galarreta, quem trabalha com o congresista Galarreta, quem é o que trabalha com o congresista Galarreta. Essa é a parte, por exemplo, de transparência de informação, onde há desde o sueldo, é a remuneración, os outros ingresos por outros conceptos, e então queria introducir um pouco ao debate a importância que tem o internet e a tecnologia para que o cidadão de a pé sepa quais são as decisões do político e sepa como atua o político dentro das diferentes câmaras. Um aspecto que me suele importante, e o conversava com alguns periodistas, incluso um cidadão que votou por mim em uma eleição tem direito a não querer voltar, voltar a votar por mim, se é que, na aplicação das minhas votações, não comparte as votações que eu tenha tido. A importância desta web, por exemplo, é que nela estão meus temas de interesse. Em Perú, dificilmente alguém vai pensar que Lucho Galarreta é um congresista que quer estatizar, se não é um congresista que cree, por exemplo, na liberdade econômica, é um congresista que cree no desenvolvimento educativo. Então, aparecem os temas de interesse, aparecem os ingresos, aparecem os projetos de lei, e algo que é importante, aparecem as decisões sobre os temas cruciales que se toman no Perú. Se um cidadão que votou por Lucho Galarreta no Perú, se pode retroceder na web, entrar a la web e buscar o projeto de lei que estava interessado, e encontra que Lucho Galarreta votou em contra, esse cidadão tem o direito de simplesmente entender que eu não represento suas aspirações, ou que eu não sou a pessoa que maior interesse político pode gerar como parlamentar. O que sucedia no Perú, e acontece ainda, é que muitos cidadãos não têm claro como votam seus parlamentares. E normalmente, há decisões que às vezes podem ser muito populares, ou melhor dito, podem ser impopulares tomá-las, e tem que tomá-las. Incluso, essa web de transparencia, como político, até um pode correr o risco que as decisões impopulares sejam conhecidas por todos os cidadãos que querem indagar ou que querem averiguar. Se pode ponerla em início, por favor. Termino muito breve, porque a ideia é fazer um feedback com todos, com todos os parlamentares, ou os diputados, e com vocês. A importância, e essa é a página principal, a importância que trai aqui a os colegas e a todos os membros do Campus Party, é que nesta página web estão, obviamente, todas as entrevistas, já sejam televisivas, escritas. Há uma parte onde um entra na votação, há uma parte onde um entra nos temas relacionados ao congresista, obviamente, quem é o congresista, que há feito antes o congresista, desde o seu desenvolvimento personal e político até os cargos políticos que há tenido. Então, deixo esta primeira ideia como uma apresentação de o que considero, junto com tudo o que seguro vamos a debater e a importância da tecnologia, sobretudo como presença do Estado em diferentes partes nos diferentes países, como informação e transparência de as decisões e de tudo aquilo que compete a a função pública. Esse é um tema que, hoje, no período, se vem debatindo bastante. Esta página web tem muita opinião de diferentes meios de comunicação, a favor, obviamente, e estamos prontos a que isto se generalize em que os deputados que se conhecem como congresistas no Congresso da República. E deixo isso como apresentação inicial. Muito obrigado, Lúcio Garreta, pela sua apresentação. Convido agora o vereador José Pólici Neto, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Tentar trazer muito rapidamente o que, nesses últimos dois anos, se inovou nessa questão de oferta de informação e o que deve superar a questão de informação, porque, se não traduzir nem socialização de conhecimento, só informação, a gente corre o risco de ter só um painel oferecendo a todos muita informação, mas podendo trazer muito pouco para o campo da construção do novo conhecimento e, portanto, da socialização desse produto absolutamente importante o que vem lá acontecendo. Então, a Câmara avançou nos últimos anos em três linhas objetivas. Uma dela... Pode rodar a apresentação e eu vou falando sem muito seguir a orientação dela. Três temas objetivos foram tratados. Um deles, a questão da oferta bruta de informação a partir de dados abertos. Existia um tabu, uma dificuldade muito grande de você oferecer... Vai tocando. Você oferecer informação com dados abertos. Primeiro passo que foi dado, isso entre fevereiro e março do ano passado, era a oferta de dados abertos para todas as informações que já estavam assim padronizadas. E para passar a produzir dados e informações primárias, já em forma de dados abertos. Esse foi o primeiro avanço consistente que se buscou para você sair de um ambiente que você era investigado e passava a ser estudado à medida que a informação está disponível à sociedade. Segundo o movimento que foi feito, e ele importa muito nessas relações democráticas, é criar uma simulação de todos os salários de todos os funcionários que estão e que estarão à disposição da sociedade. E manter a parte a isso, do lado disso, o ingresso de todos os funcionários públicos dentro da Câmara Municipal e qual a sua lotação. Permitindo uma certa reserva do profissional que atua no Parlamento, mas a todos é dada a informação de quanto ele recebe no início da sua carreira, no meio da sua carreira, no final da sua carreira, e se mantém atualizado todas as informações de quais são aqueles servidores que estão no poder e como servem. Da mesma forma, isso foi feito dentro do gabinete dos parlamentares, dando a informação objetiva de quanto recebe cada um dos vereadores, o que está à disposição dele em forma de verba de gabinete, a prestação de conta desta verba de gabinete, anunciando inclusive a empresa, o CNPJ, então com todas as informações, inclusive com dados abertos, permitindo a todos simular o quanto gasta cada vereador, o quanto gasta de combustível, o quanto gasta de comunicação. Por último, se avançou também na área de contratações, e aí foi um negócio bastante importante, porque se modela a forma com que você deve atuar na área também de fiscalização. O que se criou no contratos aberto? Quando você contrata alguém no setor público, no setor público no parlamento, hoje este contratado de serviço ou produto está obrigado a oferecer também a sua composição de custos em dados abertos. Portanto, o resultado de um processo licitatório em que a performance é pública, torna-se obrigatório este prestador de serviço público, ofertador de insumos para a administração, também apresentar a sua regra de composição de custos, fazendo com que a próxima licitação para este mesmo produto ou para este mesmo serviço tenha como marco inicial o resultado positivo daquela última. Rompendo um pouco o imobilismo histórico que o Brasil tem, advindo da lei de licitações lá ainda, da década de 80, algumas vezes atualizados na década de 90. Mas, fundamentalmente, o trabalho que o parlamento foi fazer nesta questão das contratações, seja para modelar as nossas, mas para entusiasmar e depois provocar em forma de lei o executivo a realizar, é que uma licitação pública, quando se tem o resultado, o resultado dela não pode ser incorporado ao patrimônio das empresas. E, por isso, ele tem que ser socializado com a sociedade e, a partir dele, as novas licitações acontecerão. Isso vai um pouco na regra da transparência, mas vai também na regra da gestão que incorpora a performance daqueles que concorrem em atividades públicas. Fechando, uma das questões fundamentais que a gente está acreditando para esse ano é a implantação para cada um dos projetos de lei, cada um dos projetos de lei, um campo de participação direto da sociedade em cada uma dessas proposituras. No ano passado, foi possível, junto com o Ibope Inteligência, junto com a Rede Nossa São Paulo, realizar algo que foi batizado como você no parlamento. Apresentado à sociedade, 18 áreas de desenvolvimento da cidade, que o cidadão era o vereador. E ele apresentava as soluções para essas 18 áreas do desenvolvimento da cidade. Saúde, educação, 35 mil pessoas participaram deste processo e produziram um resultado que apresenta não mais a reclamação como historicamente as ouvidorias acabam por recepcionar, mas dar um passo além deste processo que é você incorporar à prática do parlamento uma orientação dada pelo cidadão e quando você se aproxima de cidades com mais de 10 milhões de habitantes é muito difícil você ter uma regra de comunicação diária com este cidadão. Estas são as regras que estão sendo imaginadas nesse momento a partir do você no parlamento. O você do parlamento constrói uma base de informação distribuída nos 96 distritos da cidade como o cidadão pensa e deve reagir às ações do parlamento mas também como ele reagiria se fosse ele o parlamentar. É aproximando a ação do parlamento a democracia direta. Então, esse é um pouco dos cenários que a gente vem trabalhando acho que a questão do debate é o que bastante nos entusiasma mas o que é fundamental da percepção que a gente está tendo aqui em São Paulo é abandonar a oferta de informação que é a transparência como o único avanço da web a serviços da democracia. Se não incorporarmos a isso conhecimento portanto permitindo a sociedade devolver para a gente a partir desses dados conhecimento dificilmente esse passo da democracia direta vai ser dado na nossa sociedade. Obrigado José Paulice Neto convido agora Vinícius Wu coordenador do gabinete digital do governo Rio Grande do Sul Bom boa tarde a todos e todas primeiro lugar agradecer pelo convite e pela oportunidade de nós compartilharmos aqui ideias trocarmos informações nessa que é uma verdadeira babel pós-moderna onde a gente certamente vai sair daqui com um aprendizado que nos servirá para enriquecer a nossa experiência eu inicio rapidamente fazendo alguns comentários inevitáveis sobre o tema da democracia no mundo e os impasses da democracia que eu creio que fundamentam a nossa experiência e que são objeto do debate aqui que fazemos essa tarde eu penso que os protestos que ocorreram no mundo inteiro reivindicando democracia real ao longo de 2011 são sintomas mais evidente da crise dos modelos atuais de democracia representativa no mundo as nossas instituições democráticas e os canais tradicionais de representação como os partidos sindicatos encontram-se aprisionados à sociedade industrial do século XX e encontram enorme dificuldade em abrir-se para a sociedade em rede do século XXI e para a cultura do compartilhamento que a caracteriza cada vez mais e assim nos encontramos diante de um impasse que no meu entendimento pode pôr em risco o próprio futuro da democracia então daí a importância de um debate como esse até porque a sociedade cada vez mais adquire a consciência de que nós já dispomos dos meios e dos mecanismos das condições necessárias a uma profunda reforma da democracia e da política capaz de tornar o Estado mais transparente acessível e democrático eu creio que a disputa pelo compartilhamento de informações de conhecimento e de poder e decisões tende a se tornar um dos principais pontos de tensão entre Estado e sociedade nas próximas décadas e essa tensão inclusive ela já é perfeitamente visível em debates como por exemplo das leis sopa e pipa recentemente nos Estados Unidos ou no debate sobre o funcionamento do Wikileaks por exemplo e as tecnologias de informação e comunicação elas podem desempenhar um papel decisivo no nosso entendimento na renovação da utopia democrática no século XXI e não apenas sobre o aspecto do compartilhamento do acesso a informação e a dados mas também no aspecto da possibilidade de abertura do Estado a participação dos indivíduos das decisões públicas numa escala antes impensável e foi exatamente buscando contribuir com a renovação da agenda democrática nesse início do século que nos colocamos o desafio do Estado do Rio Grande do Sul de iniciar uma experiência inédita no Brasil de democracia digital nós nos colocamos o desafio de organizar um sistema estadual de participação popular e cidadã que recolhe toda uma experiência e uma vasta cultura de participação popular no Estado do Rio Grande do Sul cujo símbolo mais emblemático é o orçamento participativo e a partir daí procuramos desenvolver novas estratégias novas tecnologias de participação e sem dúvida alguma a participação digital ocupa um papel decisivo um papel chave e a partir daí nós desenvolvemos a experiência do gabinete digital o gabinete digital ele é um conjunto de ferramentas de abertura democrática o diálogo e a deliberação pública utilizando a força mobilizadora e a energia renovadora das redes sociais e da mobilização em rede rapidamente eu vou passar aqui a imagem do nosso portal ele está organizado em três ferramentas fundamentais e antes de encerrar eu vou pedir também para exibirem um videozinho que resume um pouco da experiência dos sete meses iniciais do gabinete digital e suas ferramentas já está no ponto aí o vídeo pode passar está sem som 24 de maio de 2011 o governo do Rio Grande do Sul lança uma experiência inovadora de participação em rede o gabinete digital foram criados novos canais de diálogo e participação através das seguintes ferramentas governo escuta audiências públicas digitais para debate de grandes temas de interesse da sociedade gaúcha governador responde a sociedade mobilizada dialogando diretamente com o governador agenda colaborativa a definição das agendas do governador ao alcance da cidadania governador pergunta primeira assembleia digital do Brasil 120 mil votos e 1.300 propostas numa consulta inédita que definiu 50 prioridades da saúde no Rio Grande do Sul em menos de um ano três prêmios nacionais reconhecem o pioneirismo do gabinete digital vai ficar mais livre mais sincero mais franco eu acho que o governador não sabe o que se meteu eu não tenho ideia da transparência da correnteza que vai vir o fato dele ter aberto a porteira para o pessoal fazer me parece bem auspicioso governo e sociedade tem que se relacionar de forma horizontal como um instrumento de trazer de volta para a administração pública as reações os sentimentos as reclamações as reivindicações os protestos as ideias as sugestões da população do Rio Grande do Sul bom, então nesse curto espaço de tempo de uma breve apresentação da nossa experiência eu termino dizendo que essa é uma tentativa de contribuir com o esforço que é feito no mundo inteiro para a construção de uma nova agenda para a governança democrática em escala global e sem dúvida alguma o papel renovador das redes sociais essa energia mobilizadora que possibilita que o indivíduo participe seja através de espaços presenciais e de mediações através de sujeitos coletivos ou seja no seu ambiente de trabalho ou na sua casa sem intermediação sem dúvida alguma esse é um aspecto de renovação uma aposta de renovação da democracia fundamental para que Estado e sociedade possam construir uma agenda renovadora da energia democrática e possa possibilitar a abertura de novos horizontes para a democracia no século XXI essa é a nossa contribuição e obviamente aproveito para também informar que há um conjunto mais amplo de ferramentas e instrumentos de diálogo e participação da sociedade retomando inclusive experiências consagradas como o orçamento participativo e para você ter uma ideia do que isso representa no Estado do Rio Grande do Sul no ano passado no primeiro ano da implementação dessa nossa experiência nós conseguimos mobilizar para o debate público sobre o orçamento desse ano 1 milhão e 300 mil pessoas isso num Estado de 11 milhões de habitantes sem dúvida alguma o Rio Grande do Sul tem esse aspecto de uma cultura de participação que favorece facilita mas sem dúvida alguma isso não seria possível se o Estado ou o Governo Estadual não se colocasse também diante da perspectiva de abrir-se para o diálogo e de enfrentar esse desafio que é de procurar sim novos horizontes para a democracia muito obrigado muito obrigado Vinícius vou convido agora Mário Vinícius Spinelli da Controladoria Geral da União boa tarde a todos e a todas queria cumprimentar meus companheiros de debate dizer que é um grande prazer poder participar desse fórum para tratar de um tema tão desafiador desafiador que é o uso da web no fortalecimento da democracia eu gostaria de explorar um pouco mais um aspecto que é inteiramente relacionado a atividade que nós desenvolvemos na Controladoria Geral da União que é justamente o uso da web como ferramenta de prevenção e combate à corrupção todos nós sabemos que a corrupção tem efeitos perversos para o país para a nossa sociedade prejudicando o crescimento econômico afugentando novos investimentos prejudicando principalmente os mais pobres não respeitando povos corrupção é o mal que afeta países de todo mundo em maior ou menor incidência e a web é sim um fórum importante para que a gente possa em conjunto atuar na prevenção e no combate a esse mal a web ela reduz os custos da participação dos cidadãos ela permite que a informação flua de forma mais ágil mais dinâmica ela possibilita uma interação entre os movimentos sociais ela faz com que as pessoas se comuniquem mais facilmente se mobilizem mais facilmente nesse sentido eu gostaria de destacar quatro iniciativas nesse breve espaço de tempo porque o intuito maior desse espaço é promover um debate com todos vocês mas eu gostaria de destacar quatro grandes iniciativas que terão que tem e terão impacto muito grande com relação ao uso da web como ferramenta a serviço da democracia a primeira delas é a aprovação no ano passado da lei de acesso à informação eu não sei se todos se recordam quando a lei no decorrer da tramitação da lei no congresso nacional os debates foram muito mais centrados na questão do sigilo eterno a discussão era muito mais vamos abrir os dados da ditadura vamos abrir os dados da guerra do paraguai quando na verdade a lei tem um impacto muito mais forte um impacto muito mais importante no que diz respeito ao acesso à informação quando disciplina e deixa bem claro que o dono da informação é o cidadão e que a informação não classificada como sigilosa deve ser fornecida esse é o ponto mais importante da lei estabelece prazo estabelece uma instância recursal nos casos em que a informação for sonegada então é uma ferramenta essencial no combate à corrupção a partir de 16 de maio todos nós servidores do estado servidores federais servidores dos estados servidores dos municípios teremos que estar preparados para esse novo quadro um quadro em que o cidadão ao solicitar a informação essa informação deverá ser fornecida queria além da lei de acesso que acho que considero uma ferramenta essencial queria salientar uma iniciativa criada no ano passado por um grupo de países essa iniciativa chamada Open Government Partnership OGP criada por um grupo de países e atualmente presidida pelo governo brasileiro e pelo governo norte-americano que tem como pressuposto a abertura de dados dos governos quando concebida essa iniciativa nós pensamos como fazer um pacto global de governo aberto como fazer com que nações de todo mundo possam assumir um compromisso de abertura de seus governos em função disso estabelecemos uma série de diretrizes foi formado um comitê diretor para definir quais seriam os pressupostos dessa iniciativa e atualmente para a nossa felicidade já contamos com a participação de cerca de 50 países de todo o mundo esses países firmaram um plano de ação nacional esse plano de ação define compromissos no que diz respeito a governo aberto o plano de ação brasileiro está disponível na internet é interessante que todos participem é um processo dinâmico a sociedade terá oportunidade de opinar para que nós possamos de fato ter um compromisso global de abertura de dados essa junção governo aberto acesso à informação isso tudo é importante para que de fato nós tenhamos uma cultura perene de transparência de acesso à informação e quando se fala em transparência não podemos aqui esquecer de uma iniciativa que criamos em 2003 2003 para 2004 que é o nosso portal da transparência do governo federal que hoje é apontado como um dos portais mais desenvolvidos de todo o mundo no que diz respeito à transparência dos gastos públicos sabemos no entanto que ainda há o que fazer o portal está sendo inteiramente remodelado com a clara intenção de possibilitar a abertura de dados possibilitar que os dados do portal possam ser trabalhados pela sociedade vejam bem hoje nós atualizamos o portal diariamente se o governo federal compra uma caneta hoje essa caneta essa compra estará disponível amanhã essa tarefa esse trabalho de inserir no portal de 20 a 30 mil documentos todos os dias faz com que essa massa de informação ela tem ela gera quase que uma confusão uma confusão mental nas pessoas então nós precisamos da sociedade para que a sociedade nos ajude a trabalhar esses dados precisamos trabalhar com dados consolidados precisamos trabalhar com dados abertos para que essa informação possa ser de fato trabalhada por fim queria salientar e deixar aqui fazer um grande convite nós estamos realizando organizando desde o ano passado e será realizada em maio desse ano a primeira conferência nacional sobre transparência e controle social a CONSOCIAL essa conferência que foi convocada pelo então presidente Lula feita essa convocação todos os estados brasileiros para nossa felicidade todos os governadores convocaram conferências estaduais todas as capitais também já convocaram as suas conferências locais nesse exato momento mais de 2.500 municípios brasileiros estão participando de conferências locais e o objetivo é que os cidadãos do Brasil possam propor medidas efetivas de transparência e de controle social e que nós possamos em maio fazer um grande debate nacional e ter as bases para a construção de um plano nacional de transparência e controle social o convite que eu queria deixar aqui para todos que a partir de dia 27 de fevereiro nós vamos iniciar uma grande conferência virtual e vocês todos terão oportunidade de sugerir de oferecer propostas para que de fato a gente tenha possibilidade tenha as bases para a construção desse grande plano como não poderia deixar de ser é a primeira conferência em que todos os gastos estão na internet em que as propostas estão abertas então eu convido a todos também para que pesquisem estude as propostas que já vem sendo debatidas temos mais de 7 mil propostas que já foram encaminhadas para esse debate queria por fim apenas salientar que temos a convicção portanto que a web sem dúvida pode ser decisiva do combate à corrupção combate esse que tem que ser feito não apenas pelo Estado mas também pela sociedade e a web pode sim ser esse elemento decisivo para um país que quer ser um país mais justo um país mais próspero e um país menos desigual obrigado a todos e espero que esse debate seja o mais próspero possível muito obrigado Mário Vinícius Pinelli convido agora então o deputado estadual do Rio de Janeiro Robson Leite boa tarde a todas e a todos boa tarde aqui os companheiros de mesa pela oportunidade de compartilhar experiências importantes do que se fala sobre democratização da web da informação primeiro que nunca é demais a gente recordar e trazer acho que o elemento principal que orienta o debate é a própria declaração universal dos direitos humanos que nos diz que todos temos liberdade e direito de ter opiniões manifestar essas opiniões sem a influência ou sem a censura e claro que esses meios e essas opiniões precisam ser independente de fronteiras talvez seja um grande recado que fica as experiências complicadas que se veem hoje no mundo quando a gente fala dos projetos americanos sopa pipa e sobretudo aqui no Rio de Janeiro também ou perdão aqui no Brasil também que é o próprio AI5 digital projeto que está em Brasília e que coloca em ameaça tudo que nós vimos aqui sem sombra de dúvida todas as experiências positivas desde o Rio Grande do Sul como em Brasília da CGU o Portal da Transparência também e aquelas iniciativas que a gente acredita e incentiva que é o livre compartilhamento respeitando evidentemente o direito autoral mas com um cuidado muito grande e acho que esse é o centro do debate de não transformar o direito autoral numa grande censura de defesa na verdade do direito dos grandes proprietários grandes gravadoras enfim e que se valem dessa legislação equivocada que a gente tem aí para garantir sim o interesse do grande capital nós temos uma experiência fantástica hoje e que a gente precisa batalhar muito para resgatar isso através do próprio Ministério da Cultura que foi e que é o Creative Commons que é uma oportunidade ímpar na construção de uma verdadeira democracia com relação ao compartilhamento a internet hoje ela não é uma ameaça ela é uma oportunidade de fazer com que opiniões plurais está aí o Twitter Facebook blogs possam cada vez mais fazer um contraponto a ditadura da grande mídia imposta pelo grande capital lá no Rio de Janeiro eu presido uma frente parlamentar em defesa da democratização da comunicação e da cultura com participação popular o nome é esse é grande e por incrível que pareça o grande debate na nossa frente foi sobre o nome o finalzinho com participação popular incomodou muita gente a muitos parlamentares quando eu estava propondo que a sociedade civil tivesse a mesma participação na frente com os mesmos poderes que nós parlamentares isso foi uma crise a ponto de eu propor aos outros deputados que participassem na frente a criar uma outra então cria uma outra não tem problema o regimento permite frente parlamentares estar em defesa da democratização da comunicação e da cultura sem participação popular faça a sua lá porque a minha eu não acredito numa construção política que não desfrute da fundamental e imprescindível participação protagonista popular como é o caso no Rio Grande do Sul muito bem colocou aqui o Vinícius Voz acho que quando a gente fala por último a gente corre sempre o risco de ter o discurso meio esvaziado isso é um bom sinal é sinal de que o debate foi profícuo e evidentemente que essa participação tem que pautar também o debate da questão do direito autoral tem que pautar uma mudança de um marco regulatório da internet mas não do AI5 digital mas a criação do marco regulatório que garanta a democracia que garanta a plena participação é um desafio que nós temos hoje em Brasília esse marco precisa sobretudo do ativismo digital de todos aqueles que se organizam em movimentos nós não sabemos o potencial do poder que nós temos ele é muito grande vide aí o blackout que foi um sucesso que fez com que o congresso americano recuasse com relação ao sopa e pipa nós temos o poder em nossas mãos e o que querem transformar na verdade tanto lá fora quanto aqui no Brasil querem fazer da internet uma grande TV a cabo por interesse do grande capital e eu costumo dizer eu quero encerrar essa parte para entrar na parte final na minha frente eu digo isso na frente que eu presido que regular não é censura regular muito pelo contrário é impedir qualquer tipo de censura inclusive a do grande capital que nós sabemos muito bem que pautam inclusive redações dos grandes jornais nós temos um advento hoje os blogs hoje são a grande segunda opinião de quem lê a informação pelos jornais será que é isso mesmo o que está acontecendo na Bahia essa grande crise será qual é o grande motivo disso e a gente tem os blogs as opiniões isso é maravilhoso isso é fantástico é um grande mecanismo de incentivo ao fortalecimento daquilo que eu ouço dizer de radicalização da democracia porque a opinião não pode ser pautada pelos grandes grupos econômicos tem que ser pautada pela sociedade tem que ser pautada evidentemente pela população tem um projeto de lei o meu primeiro projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi um projeto de lei de orçamento participativo que no Rio Grande do Sul não tem um projeto de lei porque tem a iniciativa já há muito tempo tem a iniciativa agora com o governo Tarso Genro que submete ao interesse da população a discricionariedade do investimento ou seja a prioridade do investimento não é o deputado ou não é o governo do estado que vai definir quem define é a população ué mas para que serve o parlamento para fiscalizar o processo se quiser se não quiser perde até o sentido mas isso é bom porque quando a gente entrega a vontade popular essa discricionariedade quem sai ganhando é a população quem sai ganhando é a democracia eu sou autor no Rio de Janeiro da lei do software livre é uma lei importantíssima que garante a preferência no estado da utilização do software livre essa lei ela eu na verdade copiei a iniciativa da Petrobras que tem como decisão estratégica a utilização de plataformas abertas nos seus documentos mais importantes e isso é bom primeiro porque se livra de uma maneira assim quase que decisiva do grande monopólio estrangeiro na propriedade dos documentos é isso eu não sei se aqui em São Paulo ou nos estados de vocês vocês viveram essa experiência mas eu antes de me tornar parlamentar eu trabalhei na área de TI e eu senti na pele o que foi a experiência com tal de carta certa não existe mais um editor de texto proprietário que a empresa simplesmente faliu e todo mundo que produziu seus textos no carta certa foi obrigado a manter lá quem é da antiga da década de 90 sabe o que estou falando um XT286 ali parado com o desespero daquela máquina queimar e você não ter peça para substituir simplesmente porque não tinha ninguém que sabia ler o conteúdo do formato proprietário alguns escritórios de advocacia quando você vê um computador antigo certamente é porque ele é refém do carta certa agora você imagina isso na administração pública imagina isso numa empresa do Portima Petrobras do BNDES você imagina isso na administração indireta de algumas estatais você se tornar refém de uma empresa que inclusive nem brasileira é é americana eu ouso dizer para vocês que um dos argumentos com muita coragem eu sei que está sendo transmitido por várias webcams aqui tweet cam isso é ótimo acho maravilhoso mas eu quero dizer para vocês o seguinte você imagina o grande argumento que eu usei para convencer o governo do estado foi a economia porque você se livra do pagamento de licença e aí com isso isso é claro que foi uma desculpa para convencer o governante eu fiz uma conta lá assim muito pessimista e era uma economia de 50 milhões de reais por ano em licença claro que você vai ter o treinamento etc mas eu quero dizer para vocês que se tivesse que gastar 50 milhões a mais para ter o software livre para ter padrão aberto de documentos valeria a pena porque não gera trabalho e renda no Vale do Silício gerar trabalho renda e oportunidade aqui no Brasil eu acho que essa eu acho que essa iniciativa ela precisa a gente precisa resgatar um pouco esse pensamento um pouco patriótico a gente que é parlamentar de esquerda milita na esquerda a gente fica com medo nacionalismo que ele flerta em alguns momentos com essa visão da ditadura né assim uma questão mais complicada de um fascismo mas não é isso é ter o entusiasmo de fazer por exemplo com que as nossas iniciativas de investimento gerem trabalho e renda aqui a Petrobras fez no início do governo Lula uma decisão estratégica uma canetada que mudou a indústria naval no Brasil ela decidiu é interessante porque se dialoga com a questão do software livre é essa bandeira eu faço a comparação até para ajudar a gente no discurso lá fora para quem não é da área de TI mas a Petrobras decidiu por exemplo que 70% dos seus investimentos seriam de conteúdo local o que é isso ao invés de fazer navio e plataforma em Singapura vamos fazer no Brasil ah é mais caro é mais caro mas a gente gera trabalho e renda aqui isso mudou a cara da indústria naval no Brasil sobretudo no Rio de Janeiro porque tem essa vocação a questão do petróleo é muito forte no Rio de Janeiro mas também na Bahia e em outros estados mudou acabou com uma uma indústria que havia sido sucateada isso é muito similar com essa questão do software livre porque o que nós temos iniciativas belíssimas de desenvolvimento colaborativo hoje no Brasil pode nos colocar assim em 10 anos num patamar superior ao que está hoje a Índia e a gente sabe do que a gente está falando isso é importante eu fiz questão de vir aqui para falar sobre isso porque eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão precisamos cortar de tomar a coragem de pressionar os parlamentares nos nossos estados a propor iniciativas como essas porque a gente pode mudar a economia local no nosso estado no estado de vocês de quem está nos assistindo pautando a questão do software livre é importante porque gera trabalho renda oportunidade aonde a gente vive colabora com o crescimento do país e colabora sobretudo com esse debate do conteúdo local isso é importante e está na nossa área eu tenho certeza que você vai chegar em casa vai olhar para a sua ferramenta de editor de texto e vai pensar duas vezes vai trocá-la por uma ferramenta de software livre muito obrigado e vamos ao debate muito obrigado deputado Robson Leite e muito obrigado a todos os participantes dessa mesa vamos passar então ao debate e a regra é o seguinte quem quiser fazer pergunta precisa levantar a mão para que nós possamos levar o microfone até vocês enquanto vocês levantam a mão e os nossos auxiliares identificam onde vocês estão eu não resisto em fazer uma primeira provocação e eu quero pedir para que o o Paulice Neto e o Galarreta façam a resposta em um minuto cada um e depois cada um vai fazer a sua pergunta e digam também quem deve responder para que as respostas sejam dadas também em um minuto a minha provocação inicial é a seguinte todos vocês focaram fundamentalmente na web a serviço da democracia muito mais como a garantia do direito à informação alguns enfocaram também a questão da liberdade mas a web a serviço da democracia certamente é muito mais do que isso eu lembro aqui um pouco a constituição federal que diz no artigo 5º que todos tem direito à liberdade mas também tem direito à segurança tem direito à educação saúde tem direito também de ir e vir tem direito à propriedade e me parece que a web a serviço da democracia não está atingindo esses demais itens além do direito à informação eu queria que o Paulice Neto e o Galarreta pudessem fazer um comentário cada um em um minuto sobre esse assunto por favor algumas coisas que eu acho que a gente precisa aqui já enxergar nesse campo da garantia de direito alguns exemplos práticos de como isso pode avançar a constituição estabeleceu que o solo urbano tem que cumprir função social portanto o retentor especulativo de solo urbano ele tem que ser acionado pelo estado a web tem ferramentas para garantir isso a cidade de São Paulo no final do ano passado notificou 3 milhões de metros quadrados de proprietários que retém especulativamente suas áreas são áreas brutas que não foi edificado nem 20% da sua área e que se você relacionar as informações da Eletropaulo que é a concessionária de serviços de energia com gás concessionária de serviços de gás e a Sabes concessionária de serviços de água você consegue legitimar que aquele espaço não recebeu nos últimos 10 anos o fornecimento desses insumos básicos para ter alguém morando ali isso já mobilizaria a administração a obrigar que em um ano esses proprietários desses imóveis garantissem o início da apresentação de projetos para parcelamento compulsório ou para edificação compulsória esses são alguns dos mecanismos que a administração já conta mas tem que oferecer a informação à sociedade portanto já realiza mas ainda é tímida em conversar com o cidadão dizendo a ele o que a web pode produzir para a democracia naquilo que não é só informação se informação é aspecto básico a geração de direito é trabalhar com a informação gerando conhecimento por isso que um dos temas muito caros à sociedade no seio urbano que é a terra algo que não se socializa com racionalidade porque é a retenção dela que agrega valor na visão da elite contemporânea e da elite antiga o que se diz hoje é que você tem que enfrentar com as ferramentas que já estão à disposição então esse é um dos exemplos daquilo que é possível avançar objetivamente no sentido urbano o que você tem a ver o que você tem o que você tem o que você tem a ver o que você tem o que você tem a ver o que você tem cuenta e o que eu he escutado basicamente de os demais ponentes é em relação a como a informação e a web pode servir para um controle da corrupção para a informação para a melhor transparencia de compra adqueles claro desde o ponto de vista de um parlamentário a web e a internet em meu caso sirve basicamente no congresso não fazemos compras não fazemos adquisições mas tomamos decisões então ao tomar decisões há decisões que são de muita importância que a cidadania a vezes não tem claro quem são os que tomaram tal ou quais decisões ou quem são apoiados tal ou quais decisões quando eu me referia a isso e falava acerca da importância da liberdade ou dos inimigos da liberdade em relação a a pergunta definitivamente a tecnologia não somente tem que ver com o uso da liberdade tem que ver também com o tema da educação salindo da minha página web em Perú se aplicou um programa de uma computadora a um ninho uma computadora a um ninho no governo anterior não foi meu governo mas eu sou da oposição a permitiu chegar a regiones de muita pobreza onde os ninhos que a nível de educação não tinha acesso ao nível de educação que temos na capital se han podido ter então considero definitivamente que a tecnologia não somente vê um tema de liberdade é um tema de democracia permite um melhor nível de educação permite um melhor nível de saúde eu coincido em que a tecnologia mais além de assegurarnos o tema de liberdade requer também todas as cidades mais lejanas do país que através da tecnologia tenha acesso a educação a saúde e no caso da educação é onde temos um exemplo muito mais concreto e onde o nível por menos acadêmico a diminuído no compreensão matemática em dois ou três pontos em nosso país isso é algo que nós temos conseguido e que nos permitiu a tecnologia no quinquenio passado muito obrigado com quem que está o microfone para a pergunta por favor podia levantar falar o nome a pergunta rapidamente para quem que é meu nome é Thiago a pergunta é para o deputado nós temos o software livre que a ideia dele a concepção dele é excelente no entanto a execução dentro dos órgãos públicos não tem acontecido como foi proposta a ideia inicial ele tem servido hoje praticamente para direcionar licitações e para que o software livre que em tese sairia mais barato custe muito mais do que um produto pago quais são os dispositivos que podem ser trabalhados e que já existem para que não aconteça esse tipo de mercado negro do software livre se é que pode se dizer assim excelente pergunta pode fazer pergunta fácil também não tem problema não veja a gente eu acho que tem um debate importante sobre isso porque o software livre ele cresce à medida em que você mais o utiliza isso é uma realidade e como fazer com que o serviço público utilize cada vez mais há uma resistência a gente sabe disso a iniciativa privada também tem muita resistência com relação à utilização do software livre eu acho que o grande contraponto está na pressão política na boa pressão política tem uma frase do Frei Beto que eu acho maravilhosa eu gosto muito que ele diz o seguinte política é como cozinhar feijões só funciona na pressão e aí eu até devolvo assim para vocês olha o que nós fizemos com sopa e com pipa olha o que nós estamos fazendo com relação às pautas da pressão da utilização da internet fazendo com que a Casa Branca já não se equiveta e o próprio congresso americano eu acho que isso é a primeira vez na história eu nunca tive notícia disso mas reveja e segure um pouco o projeto pressão nossa nossa que eu digo da internet de quem utiliza essa ferramenta essa analogia também pode ser utilizada com relação ao software isso é a minha opinião eu acho que a gente pode e deve pressionar as casas legislativas todo mundo aqui vota e o que existe de pior numa eleição é quando a gente se omite e não vota então estou falando assim muito tranquilamente pressionar fazer com que mande e-mail olha eu utilizo muito no meu mandato a internet utilizo por demais todas as minhas ações no parlamento são com tweet quem são utilizando a própria casa legislativa que tem uma tv que transmite e eu uso ela transmite tanto pela tv a cabo como principalmente pela internet então eu utilizo essa transmissão para que as pessoas me mandem perguntas etc então eu acho que esse mecanismo de pressão na política funciona muito sabe buscar os sites das assembleias legislativas o rio de janeiro e o paraná são dois estados que já tem a lei de software livre que auxilia muito no crescimento da utilização muito mudou o patamar ao longo desse um ano no rio de janeiro e no paraná está na frente então eu acho que a gente pode deve pressionar os outros parlamentos estaduais e em brasília para que a gente tenha leis nesse sentido que incentivem a utilização do software livre porque o uso vem a reboque obrigado onde está a próxima pergunta nome para quem que é boa tarde meu nome é Clayton alô alô primeiro eu queria parabenizar vocês por ter essa ideia de estar trabalhando com a web enfim todos os estados aí eu queria fazer uma pergunta para o Mário como é que tu está pensando como é que o congresso está pensando na verdade em divulgar isso para a população essa transparência das informações web e a credibilidade que isso traz para a população em si porque acho bem oportuno ser transparente com toda a população sobre os investimentos e todos os gastos públicos que são feitos aí no Brasil é interessante porque quando a gente percebe o avanço que o Brasil teve na questão da transparência é um avanço que hoje é muito mais focado na questão da transparência orçamentária nós temos muita transparência dos gastos mas ainda temos muito que avançar isso vale aqui lembrar que nós temos uma legislação que foi aprovada desde 2009 que é a chamada lei capiberibe que alterou a lei de responsabilidade fiscal que obriga que todos os entes federados publiquem em tempo real as suas informações na internet mas a gente tem muito que avançar ainda no que diz respeito a transparência do próprio processo decisório a transparência por exemplo do processo legislativo então ainda há muito que avançar o que nós entendemos como razoável e a ideia por exemplo de algumas dessas iniciativas que eu apresentei do AGP que é uma iniciativa global para a promoção do governo aberto promoção de transparência é fazer com que os nossos vizinhos e países de todo mundo de fato assumam compromissos concretos e o próprio Brasil então o que nós queremos com esse tipo de iniciativa é que o próprio governo assuma um compromisso concreto e registre esse compromisso no seu plano de ação e cabe à sociedade contribuir para que esse plano seja de fato um plano capaz de promover transparência em todos os aspectos então essa interação permanente com a sociedade eu acho que um grande obviamente que o grande objetivo da conferência nacional que eu apresentei da primeira conssocial é trazer a sociedade para esse debate é fazer com que a sociedade cada vez mais possa se interessar por esse processo possa ir até o Estado e procurar informação possa fazer o uso dessa informação como uma ferramenta essencial para a prevenção e para o combate à corrupção nós temos a convicção que a sociedade tem que assumir esse papel nós não temos os órgãos do Estado brasileiro por mais que estejam preparados e eu posso dizer aqui que eu sou um servidor de carreira da CGU que nós tivemos um desenvolvimento ao longo dos últimos tempos fantástico mas é impossível que todos os órgãos estejam em todos os momentos em que o dinheiro público é aplicado no país é importante que a sociedade participe ativamente desse processo é importante que o cidadão atue exigindo transparência atue utilizando a informação para produzir dados para produzir informações estratégicas capazes de detectar mau uso do dinheiro público é isso que a gente deseja com todo esse processo Obrigado Mário mais uma pergunta ali por favor rapidinho Boa tarde Dr. Robson o senhor não tem razão se a gente não se a gente implementar o uso de software livre não as pessoas não irão usá-lo a reboque como o senhor disse eu não sei se fica mais caro para mim ficou muito mais barato não sei porque que você tem esse dado o senhor não falou dessa história de ficar mais caro eu gostaria que alguém falasse disso há mais de 10 anos eu coordeno um laboratório que tem um programa que não é livre mas é gratuito e todo o resto é livre e não tem nenhum professor que foi lá aprender mesmo departamento os setores tendo tido tempestades de vírus e nós estamos funcionando e o resto nada funcionar mesmo tudo sempre funcionar os alunos poderem nos procurar duvido que em mais de 10 anos eu tenha convencido 10 pessoas a usar simplesmente porque os outros não usam uma coisa muito importante quando a gente faz uma opção por software livre a gente tem que lembrar que os programas tem que ser livres por exemplo é comum o cara usar LibreOffice mas ele salva em doc para quem usa software livre vocês estão me entendendo podia concluir por favor o padrão aberto tem que ser do programa e tem que ser dos arquivos e as pessoas tem que aprender a usá-los nós temos que dar curso para as pessoas usá-los se a gente não fizer isso o cara recebe um computador com Linux algum deles e em um pouquinho de tempo ele está em dual boot e ele usa Windows e todo o seu trabalho vai por água abaixo muito obrigado pela sua colaboração eu vou passar a última pergunta que eu acho que é importante fazer oi como é que é o nome da senhora? Fátima acertei só está correta o problema que a gente eu acho que a solução é o treinamento e isso é fundamental agora quando eu falo que vem a reboque eu digo no seguinte sentido quando você tem uma lei que por sua vez por consequência a administração direta ela vamos dizer regulamenta essa lei através de uma normativa você tem o problema da cultura e tem que quebrar essa cultura e você claro que aí você transforma aquilo que você pagava em licença em menos um valor menor como um incentivo ao treinamento o treinamento é a saída porque o problema é o medo do novo que dialoga com uma cultura a senhora falou o nome não queria evitar falar aqui do windows e etc para quebrar isso é com treinamento é nesse boca a boca e evidentemente que uma legislação na Petrobras foi assim na Petrobras se quebrou porque é o seguinte tem que usar se não usar não tem outra tem que trabalhar como é que você faz então essa mudança vem com treinamento vem com dia a dia a gente tem histórias no Rio de Janeiro bastante interessantes com o ano da lei depois a gente pode até conversar aqui fora porque eu acho que a programação está um pouco atrasada e a gente pode conversar mais sobre isso mas tem meios e formas da gente incentivar tem o pessoal aqui da Libra que inclusive que tem esse know-how com treinamento que pode a senhora é então vamos conversar sobre isso eu queria fazer essa pergunta aqui para todos responderem e talvez se o Galarreta não se sentia à vontade não precisa responder a notícia que saiu ontem e aí essa pergunta é no contexto do web a serviço da democracia o Brasil ou o governo brasileiro multou o Twitter em cerca de 300 mil dólares porque os motoristas estão utilizando a rede de microblogs para avisar os outros uns aos outros sobre os locais onde estão instalados radares de controle de velocidade nas estradas a minha pergunta para todos vocês é se vocês acham que o uso da web das redes sociais para esse tipo de propósito é o uso da web a serviço da democracia e se o Brasil tentar multar o Twitter para acabar com isso é também o uso da web a serviço da democracia eu queria que todos vocês pudessem responder Robson quer começar por favor eu fico imaginando aqui também se há 40 anos atrás se prendessem o Einstein porque aquilo que ele criou algumas pessoas utilizaram para fazer bomba atômica então é similar a isso é um absurdo esse tipo de situação multar o Twitter então prende o Einstein porque o que ele criou criou a bomba atômica isso é um cabimento isso é de uma estupidez foi no Rio de Janeiro isso? eu tenho vergonha eu não sabia se for o Rio de Janeiro eu tenho vergonha de ser carioca e ouvir uma notícia dessa isso é um absurdo então a gente a pessoa vai lá e mata uma outra pessoa e você quer multar o cara que criou a pólvora porque ele usou uma arma isso não tem sentido isso é uma coisa sem cabimento nenhum eu acho que isso aqui já é a consideração final também né já é a consideração final ah não então tá bom é isso evidentemente que a minha manifestação pessoal eu sou contrário todo e qualquer tipo de censura no que diz respeito a veiculação da informação e concordo com o deputado eu acho que o remédio está atacando o mal errado agora evidentemente que toda e qualquer manifestação que prejudica interesses coletivos tem sim que ter um remédio e se o interesse coletivo está sendo prejudicado vamos buscar o remédio adequado agora confesso que no meu entendimento o remédio está atingindo o mal errado o remédio não é o melhor remédio não é esse evidentemente volto a dizer se uma informação se a web está sendo utilizada para prejudicar o interesse coletivo esse assunto tem sim que ser debatido embora eu considere que a censura não é o melhor remédio bom eu creio que o problema de se estabelecer iniciativas como essa é que logo mais adiante você pode estar proibindo as pessoas de organizarem uma manifestação um protesto pela internet porque o interesse coletivo nesse caso é absolutamente subjetivo lá em município de Rio Grande no Rio Grande do Sul o prefeito tentou na justiça extinguir comunidades em Orkut e espaços de relacionamento no Facebook que continham críticas à administração municipal e ao prefeito atual de Rio Grande eu acho que há uma linha muito tênue entre uma coisa e outra então eu acho que não cabe ao Estado controlar desta maneira o uso de instrumentos que devem ser pensados e eu penso que prioritariamente preferencialmente devem ser pensados por exemplo a fazer o que a Finlândia fez recentemente que foi reformar a sua constituição utilizando as redes sociais ou seja utilizar esse mecanismo para promover a cidadania para ampliar a democracia e certamente qualquer tipo de restrição e de cerceamento do uso de tecnologias por parte de governo sem dúvida alguma não contribui para o aperfeiçoamento inclusive do uso da internet para os processos democráticos do mundo inteiro acho que a questão objetiva aqui de analisar é o quanto você pode banalizar com medidas como essa uma forte ferramenta que pode servir à democracia então quando você realiza um processo como esse você vai lá e prega uma multa ou uma ação corretiva àquele que está produzindo uma oportunidade de comunicação você põe em risco um avanço que está a alguns passos da gente alguns 20 30 anos atrás as pessoas usavam o toque do semáforo carelo ou cibé para anunciar o outro que tinha lá um pardalzinho te esperando para te flagrar o que a gente precisa aqui reconhecer é o quanto essa troca de informação também já não favorece a este reconhecimento que a democracia não serve à população que aí está e portanto é importante que o poder público esteja mais próximo do twitter do que o multando portanto sendo duas vezes adversário adversário daquele que postou a informação e adversário da ferramenta que está à disposição deste diálogo então é lógico que o poder público tem que sim se forçar a se modernizar e participar cada vez mais destes diálogos que ele está distante há muito tempo é lógico que é muito difícil você ter uma figura que muitas vezes é instangível que é o setor público presente nas redes ela muitas vezes é boring você não consegue aguentar alguém que não tem cara não tem corpo dialogando com a sociedade mas é uma obrigação o poder público chamar para si essa responsabilidade está mais presente lógico para evitar inclusive muitas vezes o uso em excesso daquilo que podia ser um bem para que o que foi chamado do painel aqui a web a serviço da democracia Obrigado Obrigado Wagner estava tratando de evitando de um conflito diplomático mas obviamente sem querer criticar a um governo ajeno ao meu e menos em seu país e menos em sua nación em termos generales diré que em termos generales qualquer país ou qualquer governo que aplique uma multa a o que vem a ser o uso e o desenvolvimento da tecnologia comete um erro e eu acho que é porque a mentalidade de quem estamos no aspecto burocrático não vai à mesma velocidade que a quem estamos nos cargos públicos Obrigado Agora nós vamos a última pergunta para encerrar e nas respostas 30 segundos para responder eu peço que cada um faça as suas considerações finais Só quero lembrar o seguinte quem não pegou o decálogo da web publicado pelo W3C temos aqui uma auxiliar que vai nos entregar para vocês é só pegar mais do que isso o W3C também publicou o manual de dados abertos tanto para governo quanto para desenvolvedores quem quiser uma cópia desse manual gratuitamente é só passar no stand do comitê gestor da internet e retirar esse manual gratuitamente a sua pergunta para a gente encerrar por favor Alô eu vou falar rapidinho meu nome é Sandro boa tarde a todos eu acho que democratizar e eu acho que vocês concordam comigo é dar acesso quando eu quero dar acesso às pessoas a um prédio eu facilito a entrada eu coloco rampa desculpa eu coloco rampa eu penso nos deficientes físicos eu penso nos deficientes visuais e a questão da democratizar a web ou a web ser trabalhar a serviço da democratização passa fundamentalmente a dar acesso às pessoas à internet ou seja o governo tem que tomar iniciativas para que os esforços de deputados senadores prefeitos que queiram dar transparência aos seus trabalhos sejam acessados por todos e isso não existe uma obrigatoriedade ou não existe por exemplo uma iniciativa uma iniciativa governamental séria para dar acesso a todo mundo a Anatel por exemplo proíbe que você que tem internet de 10 mega abra seu roteador sem senha para que seu vizinho acesse se você fizer isso você está cometendo um crime federal ok comentários e palavras finais bom esse comentário foi ótimo porque o plano nacional de banda larga é um caminho principalmente se romper com o interesse das teles esse é o desafio que é colocado acho que é fundamental e nós podemos fazer essa pressão assim como fizemos com sopa com pipos internautas pressionar o governo brasileiro nosso governo faço parte por uma questão partidária sou do PT que a gente tem um plano nacional de banda larga que rompa com o interesse das teles eu tenho total concordância que você colocou parabéns muito legal eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui vou deixar meu site meu twitter meu facebook www.robsonleite.com.br meu twitter é robson underline leite entre em contato com a gente tragam sugestões enfim acho que a gente tem que criar uma grande força para contrapor tudo que foi colocado aqui no sentido dos desafios que a gente tem para superar com software livre plano nacional de banda larga e sobretudo a verdadeira democracia na web muito obrigado queria mais uma vez dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje confirmar o meu convite dizer que todos espero que todos participem da nossa conferência virtual apresentem propostas maiores detalhes estão no site da CGU basta clicar no banner da Consocial espero que todos vocês de fato sejam agentes atuantes do controle dos gastos públicos nós contamos com a participação de vocês de fato é essencial esse processo conjunto e eu espero que todos trabalhem conosco nessa dura tarefa de prevenir e combater a corrupção eu costumo brincar que quando eu falo que eu sou secretário de prevenção da corrupção as pessoas tem duas sensações Wagner os meus amigos acham que eu tenho muito a fazer e os que não me conhecem acham que eu não estou trabalhando direito então eu espero que de fato a gente possa construir um trabalho em rede que seja capaz de colocar o país num caminho que seja um caminho livre da corrupção esse é um trabalho que envolve sem dúvida o papel da sociedade Bom, rapidamente eu encerraria dizendo que nossa experiência desde o seu início de implementação desde a sua primeira linha de código ela foi desenvolvida com tecnologia livre e também todas as nossas licenças são criativas como mas eu gostaria também de dizer que o tema do painel web a serviço democracia não deve ser pensado apenas na perspectiva da ampliação da transparência e da disponibilização de dados é importante pensar também o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis para promover a participação nas decisões públicas um tema que tem sido muito pouco debatido e muito pouco praticado no Brasil a internet ela não pode apenas servir para abertura de dados e informações ela deve servir para abertura de decisões públicas que devem pertencer e cada vez mais ser compartilhadas por toda a sociedade o mundo inteiro está debatendo isso debatendo experiências desenvolvendo experiências muito importantes como a que eu disse aqui a respeito da reforma da constituição na finlândia que foi feita basicamente através do uso de redes sociais esse é um tema fundamental para a democracia se nós quisermos não apenas revigorar a democracia mas para fugir também desse modelo esgotado democracia que pensa a participação do cidadão restrita ao voto periódico de 2 em 2 anos de 4 em 4 anos para cada um das instâncias de poder no nosso país a democracia ela se encontra adiante de inúmeras possibilidades de ampliação da possibilidade de interferência na gestão de interferência nas decisões públicas e de abertura aos novos atores sociais que emergem na cena pública global esse é um desafio importantíssimo para o Brasil dar passo adiante no sentido do fortalecimento pleno da sua democracia e na afirmação dos preceitos da constituição federal de 1988 muito obrigado mais uma vez e foi um prazer participar do debate também ressaltar essa questão que me parece fundamental que é conseguir ter importância no processo decisório é óbvio que para ter importância dentro do processo decisório as informações tem que estar disponível o conhecimento tem que ser socializado para que o cidadão tenha a oportunidade de decidir com mesma possibilidade que aquele que escolheu para representar essas são questões fundamentais e foram muito pouco debatidas na nossa sociedade hoje os mecanismos à disposição da sociedade ainda são o de informar e este informar não convida o cidadão a se sentir importante no processo de decisão o controle social que é tão debatido e que a gente vai ter a primeira conferência nacional a cidade de São Paulo realiza aqui no OEMB no dia 27 de fevereiro das 8 às 18 horas a nossa conferência é um pouco para ir anunciando esse novo momento mas há algo fundamental nesse processo da democracia contemporânea é também não nos afastarmos do conhecimento técnico científico que tem que ter um espaço nesse diálogo com a decisão do cidadão então há uma necessidade clara de aproveitarmos o conhecimento que a nossa sociedade produziu e muito dele financiado com recurso público se não quase a sua totalidade a decisão popular não se afasta do conhecimento técnico científico que é por todos nós financiado esse momento da decisão que respeita a área técnico científica respeita os avanços que a nossa sociedade produziu mas respeita também a opinião e a sensação que a população tem em cada um dos recantos do Brasil são necessárias para a construção da base do conhecimento comum da nossa sociedade e isso é muito pouco praticado de um lado tecnicismo não aceitando a orientação popular do outro a orientação popular observando a tecnocracia como aqueles que não ajudam a desenvolver o país esse é um dos elementos fundamentais para esse debate que se inicia com a Hebe à disposição da democracia tudo e boa a todos muito obrigado que não necessitamos de uma lei de informação de transparência de informação hoje em dia no Perú tem uma lei de dizer um cidadão tem que pedir através de uma lei a informação de uma instituição pública o ideal e a isso tem que apuntar a que a lei não exista e toda a informação este para quem quer entrar e poder observá-la muito obrigado a todos os participantes eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês nessa área da Hebe a serviço da democracia quero agradecer a todos vocês que aqui ficaram e participaram também espero que a nossa mensagem que queríamos levantar nesse debate tenha ficado que a Hebe a serviço da democracia é muito mais do que uma Hebe que informa tem que ser uma Hebe que garanta direitos dos mais fundamentais da pessoa humana se assim fizermos com a Hebe nós efetivamente estaremos desenvolvendo e evoluindo uma Hebe que seja a serviço da democracia brasileira muito obrigado a todos vocês